Começando, tá na roda deste domingo com informação importante, a Polícia Federal dá como desvendado o caso Marielle Franco. Três pessoas foram presas agora pela manhã, acusadas de estarem envolvidas na morte de Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Seu irmão, Chiquinho Brazão, que é deputado federal pelo Estado. E o irmão, irmão de Domingos Brazão, e também Rivaldo Barbosa, que é ex-chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro, delegado de polícia inclusive. Além das três prisões, foram expedidos 12 mandados de busca e apreensão na sede da Polícia Civil e no Tribunal de Contas do Estado. Os agentes apreenderam documentos e levaram eletrônicos para a perícia. A operação aconteceu hoje cedo e surpreendeu os envolvidos. A informação da inteligência da polícia indicava que eles já estavam em alerta nos últimos dias. Após o Supremo Tribunal Federal homologar a delação premiada do ex-policial militar Rony Lessa, o executor da morte de Marielle. O motivo dos assassinatos ainda não foi divulgado porque o caso segue em sigilo. Aliás, seguia até alguns minutos atrás, até 20 minutos atrás, quando o ministro Alexandre Barbosa, que é o relator do caso agora no Supremo Tribunal Federal, levantou o sigilo. Ou seja, tornou pública as investigações. Inclusive, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, deu entrevista coletiva há pouco, detalhando as investigações. Agora, conosco, direto de Brasília, a Marília Sena. Tem mais detalhes, mais informações a respeito do caso Marielle, que se dá como desvendado pela Polícia Federal. Bem-vinda, Marília. Oi, Colba. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Pois é, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, acabou de conceder essa coletiva de imprensa aqui em Brasília, ao lado do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Ele exaltou bastante o trabalho da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal, que chegaram na prisão dos dois mandantes do caso de Marielle Franco, Domingos Brazão e Chiquinho Brazão, e de quem estava tentando ali parar as investigações, atrapalhar as investigações no estado do Rio de Janeiro, o Rivaldo Barbosa, que foi chefe da Polícia Civil lá no Rio. O ministro ressaltou que os três presos chegam daqui a pouquinho aqui em Brasília, eles devem estar decolando do Rio de Janeiro às 15 horas, e chegam na base aérea aqui de Brasília, no aeroporto, às 16h30, no avião da Polícia Federal, e aí vão para o presídio federal, que fica aqui em Brasília, no complexo da Papuda, ficar à disposição do ministro Alexandre de Moraes e da Justiça. O diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ressaltou que sim, que a Polícia Federal já concluiu a fase dos mandantes, não acredita, as investigações não acreditam até agora que tem outros mandantes, que outras pessoas não têm relação com mandar matar Marielle Franco. E, segundo ele, a motivação do crime tem muito a ver com o contexto, né, Coba? Que, na época, são várias situações que envolvem a vereadora Marielle Franco, e que a Polícia Federal acredita que esse crime tenha sido de caráter político. O delegado Rivaldo Barbosa, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ressaltou que ele já tinha uma relação indevida para desviar o foco da investigação dos que são o verdadeiro mandante do crime. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ressaltou um trecho importante dos autos do ministro Alexandre de Moraes, que, como você disse, acabaram de serem retirados do sigilo. Segundo esse relatório, no segundo semestre de 2017, esses mandantes, a família Brasão, o relatório traz como a família Brasão, começaram a planejar o assassinato de Marielle Franco. Segundo esse relatório, a atuação de Marielle Franco no plenário da Câmara Legislativa do Rio de Janeiro incomodou bastante esses mandantes. Essa atuação no plenário era sobre um projeto de lei de expandir ali a regularização fundiária na Zona Oeste do Rio de Janeiro, área de interesse da milícia. Já tinha essa suspeita de que Marielle Franco tinha morrido por conta dessa atuação dela contra a atividade da milícia ali na Zona Oeste do Rio de Janeiro, lembrando que é uma zona de reduto eleitoral da família Brasão. Então, as investigações continuam para a motivação do crime, mas, por enquanto, os mandantes do crime, segundo a Polícia Federal, são Domingos Brasão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e do deputado federal Chiquinho Brasão e aí o rival do Barbosa tentando atrapalhar as investigações. Lembrando, Coba, que esse relatório chegou no Supremo Tribunal Federal, essa investigação chegou no Supremo Tribunal Federal faz 10 dias, e que na semana passada o ministro Alexandre de Moraes homologou a delação do ex-policial do Rio de Janeiro, Rony Lesse, que foi ele que indicou esses mandantes. Como o Chiquinho Brasão é deputado federal em exercício, a Câmara dos Deputados vai precisar referendar a prisão dele. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou na manhã de hoje que ainda não tinha recebido o comunicado formal do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão de Chiquinho Brasão. Ele precisa receber esse comunicado em 24 horas, deve estar recebendo no final do dia ou então amanhecer, e aí o plenário da Câmara dos Deputados precisa revogar ou não a prisão de Chiquinho Brasão. A Câmara dos Deputados não tem contestado o Supremo Tribunal Federal em casos como esse. Esse relatório deveria ser lido na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que é por onde passam todos os projetos de lei, enfim, tudo que vai ser votado no plenário da Câmara, mas o presidente Arthur Lira deixou claro que, por enquanto, esse relatório vai direto para o plenário da Câmara dos Deputados devido à antecedência dos fatos, o deputado já está preso. Sendo assim, na segunda ou na terça-feira, os deputados devem votar. A defesa de Chiquinho Brasão deve falar lá no plenário da Câmara dos Deputados três vezes antes da leitura desse relatório, depois da leitura desse relatório e antes da análise dos deputados. O quórum lá é de maioria absoluta, ou seja, todos os deputados precisam ir votar, a votação é aberta e depois a resolução é promulgada na Câmara dos Deputados. Além disso, o União Brasil, o presidente Antônio Ruedo, União Brasil, que é o partido do Chiquinho Brasão, já pediu, já mandou avisar que Chiquinho Brasão vai ser expulso e também vai ter desfiliação partidária. Segundo Antônio Ruedo, em nota publicada hoje pela manhã, Chiquinho Brasão já tinha pedido a desfiliação do União Brasil, ele não mantinha uma relação tão forte no partido e nesta terça-feira, dia 26, vão referendar aí a expulsão de Chiquinho Brasão do União Brasil. Por enquanto é isso, a gente vai esperar a chegada desses presos acompanhar lá do aeroporto de Brasília e qualquer coisa, eu te chamo. Está aí informações da Marília Sena, direto de Brasília, com detalhes do caso que desvenda, tido como desvendado pela Polícia Federal, o caso Marielle Franco. Ela está em Brasília, vai acompanhar provavelmente daqui a pouco, por volta das 4h30 da tarde, 16h30, a chegada desses três presos lá no Distrito Federal. Vamos contextualizar. As investigações apontam para três mandantes. Domingos Brasão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Seu irmão, Chiquinho Brasão, deputado federal pela União Brasil do Rio de Janeiro. E Rivaldo Barbosa, que é delegado de polícia, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, inclusive era o chefe no dia da morte de Marielle. Interessante a participação de Rivaldo neste caso, porque foi para ele que o Marcelo Freixo, aliado de primeira hora da Marielle, teria ligado já quando soube da morte da Marielle. No dia seguinte, inclusive, da morte da Marielle, Rivaldo teria se encontrado com os familiares dela e prometido que desvendaria o caso. Agora, alguns anos depois, ele é tido como um dos envolvidos neste crime bárbaro que levou à morte de Marielle Franco.